Professor, obrigada por ter vindo mais uma vez ao programa Complicações. A minha pergunta inicial é um pouco essa que eu... um pouco a seguinte, é mais do que se a conjuntura política é complicada ou não no momento, é para quem que ela é complicada? O que você diria? Nesse conjunto de fatos que estão na mesa. Bom, é um grande prazer estar aqui outra vez, Mônica, e participar das complicações, que na verdade ajuda a descomplicar. É, eu assim espero. Pois é. E eu acho que essa é uma pergunta importante. De fato, eu acho que a conjuntura está complicada para vários atores, para vários segmentos. Ela está bastante complicada para o governo. O governo, por uma série de razões, não está conseguindo manter aquela coesão necessária para fazer tudo o que eventualmente a presidente Dilma definiu. Por uma série de razões. Eu acho que por erros sucessivos na condução. Na condução política, na maneira de se relacionar com a sociedade. Agora, eu acho que a conjuntura também está difícil para os partidos de oposição. Eles começam, de alguma maneira, a recuperar uma parte do seu espaço. Começam a se preparar para o que vai ser o embate eleitoral do próximo ano. Quer dizer, não é preciso lembrar que a competição eleitoral é uma coisa absolutamente central da democracia, mas os atores precisam estar preparados, devidamente preparados para enfrentar todos os percalços, que é uma competição dura como vai ser esta. E eu acho que tem uma complicação, digamos assim, para o sistema de integridade, que é o sistema que controla a corrupção, provoca transparência e responde a opinião pública, o sistema de integridade na sua relação com a opinião pública. A opinião pública está esperando resultados concretos, positivos, de enfrentamento da impunidade. Tem um basta no país. Os movimentos que ocorreram em junho e julho mostraram isso com muita força. E o sistema está tentando responder, mas às vezes com recuos como esse que ocorreu na última semana no Supremo Tribunal Federal. Que não é um sinal de um recuo. Eu acho que joga, digamos assim, nessa base de desconfiança que as pessoas têm das instituições. Porque o fato de julgar embargos infringentes, admissíveis, não quer dizer que as pessoas não vão ser condenadas. Dá uma indicação. Eu tenho uma dúvida sobre isso, que é a seguinte, Mônica. Aceitar os embargos infringentes por uma corte suprema, que já gastou um enorme tempo nisso, e foi um julgamento rigoroso, cuidadoso. Mas numa nova situação da corte, porque mudou a composição, significa que não é a mesma corte que fez a fase inicial do Mensalão, julgou e condenou, e agora tem uma nova configuração. Eu acho que isso é uma complicação, que remete, você falou de desconfiança, eu acho que com razão. Remete para uma percepção, digamos assim, difícil, desconfiada, descrente, que uma boa parte da população tem em relação a algumas instituições. O judiciário vinha recuperando confiança. Dentro desse sistema de integridade que você falou. Dentro desse sistema de integridade. O judiciário vinha recuperando. Agora, o problema é o seguinte, a maneira como se escolhe ministros do Supremo no Brasil leva a uma relação que é preciso indagar. Eu não estou dizendo que não deve ser assim, eu não estou dizendo que precisa mudar tudo, mas eu acho que nós precisamos pelo menos fazer a pergunta. O presidente, o apresidente nomeia, e aí você vê que os ministros nomeados recentemente mudaram um pouco a feição de como o Mensalão foi avaliado, que, no caso, atinge o partido do governo. É uma relação... Eu diria o seguinte, tem um lado espúrio nessa relação. Tem, tem um lado... Como é que é o Serjão? Diria o quê? Incestuoso, não é isso? Tem um lado incestuoso. Que ele falou lá muito no passado. Mas então, talvez porque... É uma boa lembrança. É um lado incestuoso. Talvez porque o legislativo faça mal o papel dele, né? Nesse caso aí, que é a sabatina, né? Eu não vejo que o legislativo faça a sabatina dos ministros do Supremo tão bem. Eles são sabatinados, não são? É, eu acho que... Então, essa é uma lembrança importante que você está fazendo, porque diz respeito ao funcionamento das instituições, em particular do legislativo. No caso norte-americano, também os membros da Suprema Corte são nomeados pelo presidente, não são indicados. Só que a sabatina... Pode levar semanas. Não, durou um ano, no caso de um ministro negro, de alguns anos atrás, que tinha sido acusado de assédio das suas secretárias, etc. Demorou um ano. Para ele passar. Ele teve que responder, teve o processo, vai, volta. E a outra coisa é que, no caso norte-americano, o Congresso quer saber a orientação do ministro. Não é se ele é favorável ao governo Bush ou ao governo Obama, mas é a orientação dele no que dizem, porque ele vai ficar um tempo muito grande na corte. Todos eles ficam, porque nesse sentido é igual aqui. É igual aqui. A pessoa entra na corte e só sai... No caso dele, só sai... Não, no caso dos Estados Unidos, só sai quando morre. Só sai quando morre. Aqui no Brasil ainda sai com 70. É praticamente uma nomeação perene, para a vida. Então, acaba... Eu acho que falta isso. Está faltando para dar um sentido republicano para as escolhas. Os ministros são todos de muito grande qualificação. Não estou levantando dúvidas sobre ninguém dos que foram nomeados. Mas, digo, há uma relação aí que precisa ser melhor pensada no sistema democrático? Se é melhor coisa, é um presidente que tem tantos poderes como tem no caso brasileiro, que tem muito poder. Alguns analistas da minha área, cientistas políticos, colegas de outros países, dizem, olha, o presidente brasileiro é um dos mais poderosos do mundo. Por quê? Porque tem muita prerrogativa. Tem áreas em que só o presidente pode iniciar legislação. Então, na questão do orçamento, é uma coisa curiosa. O orçamento, às vezes, a lei orçamentária que vai ser votada pelo Congresso, o que o Congresso pode fazer? Ele pode aprovar ou ele pode recusar. E ele pode mexer num percentual pequeno da chamada área de investimento, recursos de investimento. Que são onde estão as emendas. Onde estão as emendas, que ele tem interesse de mexer. Claro. Mas veja bem, essa alternativa, aprovar ou recusar, é uma alternativa falsa. Porque quando você tem uma coalizão majoritária tão forte como essa que apoia o governo Dilma, você imagina que a coalizão vai dizer para ela, olha, nós não vamos aprovar o seu orçamento. Não acontece isso. Então, lá no comecinho, você falou que o problema da coesão, que há um problema de coesão no governo federal, que essa é uma complicação, uma compulsão política do governo. Mas, ao mesmo tempo, você está falando que a coalizão é... Pois é, da conjuntura, né? Ao mesmo tempo, você está falando que a coalizão é forte. É. Então, veja, a coisa é a seguinte. Eu acho que o sistema do presidencialismo de coalizão induz a formação de uma coalizão muito grande, heterogênea, diferenciada, que daí apresenta complicações para a coordenação do presidente ou da presidente. Mas, num primeiro momento, todo mundo quer fazer parte da coalizão. Eu tenho até dito isso nas minhas aulas com alunos de pós-graduação. Digo, se eu fosse deputado, que vantagem eu teria de ir para a oposição? É muito mais fácil você estar na coalizão, através do seu líder de partido, obter recursos, obter apoio, etc. Agora, acontece também, tem uma outra, digamos, a outra face da moeda, né? Como a coalizão é muito ampla, muito heterogênea, uma parte da oposição vem para dentro da coalizão. Quer dizer, oposição no sentido, não no sentido clássico de apresentar alternativas, mas, digamos assim, de utilizar essas circunstâncias de ser um elemento catalisador de apoio ao presidente ou à presidente e, com isso, forçar, colocar, tentar colocar o primeiro mandatário numa situação difícil, porque tem que fazer concessões. É o que a gente está vendo? No caso da Dilma, ela perdeu várias votações importantes. Durante um longo, durante praticamente um ano, ela... Uma coisa difícil de entender, dizer, como é possível ter... Porque, na verdade, essa é a maior coalizão de apoio a um presidente de todo o período republicano. Ela conseguiu ter a coalizão mais ampla. Ela tem 10... Tinha 10 partidos, não é isso? Ou 11? Ela tem 10 ou 11, o que significa que ela tem, sei lá, 400 votos de cara no Congresso Nacional, entre a Câmara e o Senado. É muito grande, né? Mas, mesmo assim, perdeu muitas coisas. Ela também é tão grande e tão diversificada que é difícil de coordenar, porque você tem muito interesse diversificado que diz, bom, eu estou aqui, eu quero aproveitar essas circunstâncias, ocupar esse espaço e cobrar o apoio que eu estou dando. Agora, aparentemente, ela retomou o controle do Congresso Nacional, da coalizão, aparentemente. Bom, essa última votação dos vetos... As terças-feiras, uma vez por mês, agora vota veto, né? Agora, e ela, digamos assim, que está, em parte, ocupando o papel que a ministra da Articulação Institucional, Ideli Salvat, deveria fazer. Eu não conheço em detalhes o que a Ideli faz, então eu não quero fazer a crítica específica. Mas o fato é que a Dilma teve que, aconselhada pelo Lula, que aparentemente assoprou do ouvido dela, ela tem que dar atenção, tem que reunir, tem que acariciar os deputados, tem que fazer jantares, tem que... E ela fez uma coisa que, durante os dois primeiros anos, ela não fez, né? Então, Zé Álvaro, mas será que só faz o jantar? Porque o que é acariciar um deputado? Né? É, em parte, atender as demandas da sua base eleitoral. Tá, tá bom. Eu não digo que isso é errado, eu não estou dizendo que na democracia isso é errado. Mas o problema é que você tem um sistema em que, muitas vezes, a demanda local, localizada, que é para atender a base do deputado no município ou num conjunto de municípios, nem sempre é a medida prioritária do ponto de vista de planos gerais do governo. Da política pública geral. Da política pública geral. Então, fica uma certa relação que tem cobrança, ele tem que responder, porque, claro, ele tem que responder à pressão da sua base, né? E ele vai ao presidente, pede. Bom, então, essa relação, se não for muito bem cuidada, estabelecido critérios, negociado, tem que negociar. Tem uma coisa da política, que é negociação, né? Em todos os níveis, o tempo todo, inclusive a boa negociação de dizer, olha, dizer para o público, para os eleitores, estamos negociando tais e tais coisas, porque é do interesse do país, nós queremos que vocês saibam e, ao negociar, nós vamos dar um passo adiante. Isso. Agora, eu sou crítico. Isso quando há confiança nas instituições também, não é isso? Quer dizer, se fosse tudo, se a gente tivesse no Brasil uma, vamos dizer assim, uma espécie de uma boa fé em relação aos políticos, talvez isso que você está dizendo ficasse mais claro, que a negociação não é um sinônimo de negociata, né? Que pouco parece isso, não parece? Não. Aliás, Mônica, você está falando da confiança, eu vou me permitir lembrar, eu acabei de publicar um livro agora, que é A Desconfiança Política e o Seu Impacto sobre a Qualidade da Democracia, em que nós tratamos esse tema. Como é que aparece a desconfiança e quando é que ela diminui? Ela aparece, em grande parte, ligada a vários fatores, mas dois principais, mais importantes. Um é a percepção de um mau funcionamento das instituições, no sentido de que as instituições não fazem aquilo para o qual elas foram criadas. Tá bom. Por exemplo, o Congresso tem que representar, tem que trazer para dentro do Congresso a diversidade do país. Se ele faz isso de maneira desequilibrada, as pessoas desconfiam. Outro grande fator, quer dizer, a variável explicativa estatisticamente, é corrupção. Muita corrupção, o pessoal desconfia. Bom, tem um terceiro fator que aparece acoplado a esse, quer dizer, quanto mais alta a escolaridade, mais as pessoas tendem a ser críticas e desconfiarem. Ah, tá bom. Agora, quando é que diminui a desconfiança? Quando? Quando as pessoas percebem que as instituições, de alguma maneira, estão fazendo uma mudança no sentido de atender o clamor das ruas. Como nós vimos nas jornadas de junho e julho. Mas, então, você diria que a confiança na instituição presidência da República voltou a aumentar recentemente? Então, as instituições campeãs de desconfiança são o Congresso e os partidos. Ah, tá bom. A presidência e os ministérios também têm desconfiança, mas é menos do que o Congresso e o Partido. E, dependendo do desempenho do presidente ou da presidente, no caso da presidente Dilma, melhora isso. Agora, curiosamente, nessa tentativa que ela fez de responder ao clamor das ruas, junho, julho, não foi muito positiva a resposta, não resultou tanto no sentido de mudar aquela queda de popularidade. Houve uma recuperação em alguns pontos e tal, mas as pessoas não têm muita clareza de que as medidas tomadas vão ter o efeito que foi anunciado. Mas o Mais Médicos, por exemplo, que é a medida, vamos dizer assim, a única medida, mas a única medida que ganhou alguma concretude daquelas medidas que a presidente Dilma apresentou ao país naquele pacto, aquelas cinco medidas, acho que a que andou mais, a que aparentemente andou é Mais Médicos. O Mais Médicos tem aprovação, tem, segundo aquela pesquisa CNT. Tem tido alguma aprovação. Tem ali, é, tem, mais ou menos, porque tem 47% das pessoas que acreditam no Mais Médicos como solução e um 48%, uma coisa assim, que não, é bem dividido. É bem dividido. É equilibrado no sentido de duas posições. Não, eu acho que o Mais Médicos é um passo adiante. Agora, veja, esse é um programa que, num certo sentido, a pergunta que a gente tem que fazer é por que foi tão atabalhoado? Veja, o PT está no governo há muitos anos com a tese, uma das teses mais importantes, que é é preciso ouvir a sociedade civil organizada. Movimentos sociais, sindicatos, corporações. É tão difícil assim, antes de fazer, chamar as corporações, os conselhos médicos, federal, regionais, e dizer, nós queremos ouvir a opinião de vocês, como fazer. Mas é que eu acho que a situação é muito flaflu, não está muito flaflu, assim, a conversa? Não está muito, não? Nesse caso, nos médicos, eu não sei. Porque eu vi algumas críticas que me parecem consistentes, que são o seguinte, eu vi assim, diretamente de alguns amigos, algumas pessoas, eu vi algumas coisas que eu vi na mídia, né? As pessoas dizendo, não é que o programa seja ruim, mas ele tem que cair num contexto em que você tem equipamento no hospital, medicamentos, instrumentos que funcionam mal, condições de atendimento. Quer dizer, não adianta ter só uma proposta de medicina preventiva sem você ter um mínimo de infraestrutura que garante que o cara vai poder atuar. É, tem um subfinanciamento crônico no sistema de saúde e a presidente Dilma, ao vetar um pedaço da PEC 29 em dezembro de 2012, ela não ajudou em absolutamente nada. Muito bem, você disse que tem complicações para a oposição. Quais são? Tem as complicações aí, como a oposição foi... Mas, espera aí, espera aí, desculpa. Deixa eu só perguntar antes o assunto da viagem, do cancelamento da viagem aos Estados Unidos. Como é que isso entra na conjuntura política? Olha, eu tenho uma opinião muito crítica sobre o que o governo fez nesse caso. Porque, veja, Mônica, todos nós sabemos que o tempo todo tem espionagem, né? É, evidente. Alguém minimamente informado acha que não tem espionagem, que as relações entre os países é tudo muito certinho. É, que acabou com a Guerra Fria, vamos dizer. Acabou a Guerra Fria, em caixinhas todas muito organizadas. Olha, eu vou espionar agora, hein? Não existe isso, né? Então, a minha surpresa... Uma espionagem legal, né? A minha coisa foi, como é que o governo não sabia que estava havendo espionagem, inclusive com esse grau de desenvolvimento tecnológico, em que as pessoas sabem tudo, tem aonde quer que seja, nem sei se não tem aqui ou ali, aonde a gente se situa, se não tem um microfone ou... Bom, então, eu acho que isso mostrou uma incompetência da área de segurança. Tá bom. E depois, a meu juízo, eu vi vários comentários, várias análises sobre a atitude da presidente, inclusive de analistas estrangeiros, né? Eu acho que aquilo lá é inócuo, completamente inócuo. Se você quer fazer um protesto real com o fato de que tenha tido espionagem, inclusive da vida privada dela, que evidentemente é um horror, nós não podemos aceitar isso. Eu acho que ninguém aceita, ninguém gosta que o país tenha sido espionado, nem a presidente. Mas se você quer fazer alguma coisa efetiva, é melhor ir lá e dizer na lata, dizer direto, eu quero dizer ao povo norte-americano que isso não é aceitável, vocês precisam rever isso, vocês precisam pensar isso de uma outra maneira. Agora, toma uma atitude diplomática que começa com a... não vamos mais fazer a visita. Depois tem uma nota conjunta do governo brasileiro e americano. Quer dizer, todo mundo concordou, então, que essa não era uma boa... Ora, se você está num conflito, não é que todo mundo concorda no conflito, alguém tem que dizer que está em desacordo, né? Então, eu acho que a atitude diplomática e política foi inóqua. Quer dizer, inóqua no seguinte sentido, não vai ter resultados no sentido que o Brasil recupera mais soberania. E diz, olha, nós estamos sendo espionados, mas nós tomamos essa atitude de não fazer a viagem, então vamos recuperar uma parte da nossa soberania. Na verdade, eu acho que ela jogou para a plateia. Isso, eu acho que também. Na verdade, a decisão não teve que ver com política externa. A decisão teve que ver com a política interna. Que é, num certo sentido, dizer, olha, estamos sendo perseguidos, tem um inimigo externo, nós estamos reagindo e eu não vou mais. Bom, para uma parte da opinião pública, pode ser que cole, para uma opinião pública mais informada e mais crítica, eu acho que não colou. É, eu também, eu tendo a achar que é isso que você falou, acho que tem uma concordância de que foi para uma coisa muito mais, para fazer um inimigo, né? Na eleição. É, para identificar um inimigo. Isso, e aí a gente pode se unir em torno do ódio aos Estados Unidos, né? E ficar assim, de bem com a presidente. Eu acho que nós não precisamos mais disso no Brasil. O Brasil já está numa estatura que ele poderia ter na ONU e diretamente com o Obama e com o presidente norte-americano, dizer, gente, por favor, vamos reorganizar isso. Não pode ser dessa maneira. De uma certa maneira, ficar de fora, falar não brinco mais, é uma espécie de uma... Ao contrário de mostrar uma posição mais importante no cenário internacional, meio que fica menor, se a pequena, frente ao cenário internacional. É, pode ser isso. Agora, ela não tem uma oportunidade, a presidente, agora na ONU, na terça-feira, de amanhã, de fazer um discurso esse? É, eu espero que ela mencione esse tema, né? Diz ela que vai mencionar. A minha expectativa é que ela mencione esse tema e diga, olha, não é que nós sabemos que sempre vai ter espionagem, mas nós precisamos, de alguma maneira, ordenar. Tá bom. Na verdade, esse é um fato de conflito internacional, é um aspecto de um conflito, não é um grande conflito, mas é um aspecto de um conflito, que como todos os conflitos na vida social e política, tem que ser regulados. E tem que regular internacionalmente. Nós não temos mais uma grande potência atuando sozinha. Quer dizer, nós temos uma situação multilateral, em que o Brasil está jogando um papel importante, alguns outros... Então, eu acho que o Brasil tem que jogar nesses... É, nessa camada, né? Nessa camada de cima, né? Tem que subir um pouco alguns degraus para poder operar de maneira mais competente, né? Tá bom. É a minha impressão. Tá bom. Oposição. O que complica? Na conjuntura, o que complica para a oposição? Olha, eu penso que a oposição tem dois problemas. Um problema é que, ao longo do tempo, a oposição tem muita dificuldade de comparecer no país e dizer, nós somos oposição, nós não somos contra coisas positivas que o governo faz e nós temos tal ou qual alternativa. Por exemplo, uma alternativa à política econômica, para reativar a economia. Uma alternativa do ponto de vista das políticas sociais. Nós não somos contra o Bolsa Família, mas nós queremos adotar uma série de medidas que complementam, preparam, qualificam as pessoas, as pessoas recebem, entram no sistema de trabalho. Alguma coisa a oposição tem que dizer de maneira muito consistente. E não disse, acho. Ela não tem dito isso. Eu acho que isso é uma insuficiência. Eu não vejo o PSDB, não vejo o DEM, nem o PPS enfrentando isso de maneira substantiva. Agora, tem um outro problema da oposição que ela, nos episódios de crise, principalmente na crise de 2005 do Mensalão, ela foi leniente com o presidente Lula e com a crise. Ela, ao invés de assumir um papel mais ativo e dizer, olha, nós temos que investigar o que aconteceu. Veja, o presidente Lula disse que não sabia de nada sobre o Mensalão. É uma alegação de ignorância. O que é difícil, porque o Lula é uma pessoa esperta. E depois o presidente deveria saber, não é? Esperta, inteligente, ativa, ágil. Está certo? Eu acho muito difícil que alguém da esperteza, da magnitude dele, com a percepção que ele tem das coisas, não soubesse o que estava acontecendo. A oposição simplesmente fechou os olhos diante disso. Então, ela ficou numa posição não proativa, mas numa posição meio passiva no cenário. Ora, recuperar essas duas coisas, por um lado você não oferece alternativa, por outro lado, quando tem questões importantes, você não atua. Como é que é a opinião pública que eventualmente diz, olha, o PT está aí, fez alguns avanços, mas tem uma série de circunstâncias que são indevidas, ocupação do Estado, uso de recursos públicos, uma certa diminuição na moralidade pública, que o PT era tão forte antes, etc. Uma parte da opinião pública que tem essa crítica, ela dizia, eu gostaria de ver agora em que direção eu vou. A oposição não ofereceu isso, e ela está demorando para se... Agora, aparentemente, o candidato do PSDB, que tudo indica que vai ser o Aécio Neves, o senador Aécio Neves, deu um passo na direção de uma conversação com o governador do Estado de Pernambuco, o Eduardo Campos. Acho que se os dois encontrarem um ponto de convergência, e por outro lado, se a ex-senadora Marina Silva conseguir institucionalizar o partido dela, se nós tivermos quatro candidatos, a presidente Dilma, mais o Aécio, mais o Eduardo Campos, mais a Marina, a eleição vai para o segundo turno. Se for para o segundo turno, a oposição tem alguma chance, se conseguir, a meu juízo, se corrigir, se conseguir acertar os passos daqui para o final de 2014. E acertar os passos, eu acho que é dar uma indicação para a população de que tem alternativas, de que é possível fazer as coisas de uma maneira melhor, mais competente e capaz de responder problemas. Como é que você faz isso? Eu acho que tem que pegar os principais problemas. Os principais problemas do Brasil hoje, quais são? Recuperação da economia, saúde, segurança pública e educação. Não é uma lista assim de uma enormidade, mas precisa dizer alguma coisa sobre isso. Por exemplo, um dado que nós levantamos na pesquisa que nós estamos fazendo na Universidade de São Paulo, sobre uma avaliação dos 25 anos da democracia brasileira, além da parte das instituições, Congresso Nacional, uma coisa que me chocou, num período de 27 anos, segundo dados do Ministério da Justiça e da Saúde, mais de um milhão de pessoas foram assassinadas no Brasil, morreram por crime. Quer dizer, um milhão, você vai dizer, ah não, mas é só um milhão e duzentos, não, é muita gente. O que significa que o sistema de segurança não está garantindo um direito fundamental do ser humano, que é a vida, sobrevivência. Ora, eu acho que quem quer governar o Brasil tem que apresentar uma proposta sobre isso, dizer, olha, nós queremos caminhar em uma outra direção. Vamos unificar a polícia militar com a polícia civil, vamos fazer a integração do Estado com as funções do governo federal, da União, vamos fazer alguma coisa nos municípios. Mas tem que dizer alguma coisa, tem que de alguma maneira dizer, olha, tem uma alternativa, é possível caminhar nessa direção e nós precisamos do apoio de vocês, da sociedade, para fazer. Mas a oposição nem apresenta alternativa e nem pede apoio das sociedades. Veja bem, os partidos de oposição têm um medo de fazer prévias, de fazer primárias, têm um medo, não vai dividir o partido. Com isso não chama o eleitor, não chama aquele que vota, não chama o simpatizante. Quer dizer, é tudo ao contrário dos países em que os partidos, de alguma maneira, estão em crise também, mas respondem à crise. Veja, no caso americano, você tem praticamente um ano e meio antes da eleição, primárias, debate, define no Partido Democrata, define no Partido Republicano, tem discussão. O eleitor, mesmo que não votou no Partido Democrata, ele pode atuar, pode inter... Então, você... Porque, veja, o tema da participação cívica das pessoas comuns, o tema da... Participar tem um custo elevado. Depende, em grande parte, de ter oportunidades, estrutura de oportunidades para as pessoas participarem. Quem é que pode fazer isso? São os partidos. Então, agora, e os movimentos de junho? Nós estamos no finzinho do programa, Zé Álvaro. O que aconteceu com eles? Onde eles foram parar, dentro desse contexto que você está falando aí? Cadê eles? É uma boa pergunta. Eu acho que os movimentos de junho foram... Porque os black blocs não são eles, vamos dizer assim. Não, de forma alguma. Os black blocs é outra coisa, né? Pegaram carona, é uma coisa que eu acho que tem que ser ouvido, o governo tem que ouvir, mas nós não podemos concordar com aquelas ações. E quando é ilegal, tem que ter processo. As pessoas têm que ser enquadradas judicialmente, porque não é uma coisa correta, né? Não faz bem para o país. Agora, os movimentos, eu acho que, por um lado, eles foram assim uma, digamos, uma luz, no sentido de dizer, tem um segmento importante da sociedade, mais jovem, de classe média mais informada, que quer participar. E foi um ímpeto muito forte, inclusive renovador. Não queremos mais impunidade, queremos políticas públicas eficientes. Agora, ao mesmo tempo, com aquela coisa de que o movimento não tem liderança, não tem nada vertical, é tudo horizontal, você fica sem um porta-voz para dizer as coisas. Não é que eles não têm o que dizer. Eu participei até de algumas discussões, eu vejo que eles estão tentando elaborar aqui ou ali, etc. Só que, para isso, você precisa ter coordenação, articulação e tem que ter um porta-voz. Um porta-voz, ou dois porta-vozes, ou vários porta-vozes. Mas tem que ter alguém que diz para a sociedade o que o movimento quer. Então, acho que tem um dilema aí, uma questão importante na tua pergunta, que é o seguinte, como a democracia representativa está em crise e demora para sair da crise porque tem que renovar, etc., uma parte da crise são os partidos. Só que tem o seguinte, foi inventada alguma coisa diferente, além dos partidos, para que segmentos da sociedade que querem participar entrem no sistema político e apresentem as suas preferências. Dizer, olha, o que nós queremos é isso. Não foi inventada até agora. Dizer, bom, tem a internet. A internet vai permitir consultas imediatas o tempo todo, diretas, etc. Estamos caminhando nessa direção. Mas numa sociedade de 200 milhões, não é assim. Então, eu acho que faltou aos movimentos assumir que eles têm que apresentar as suas propostas e talvez com isso recuperar o seu espaço. Dar esse passinho para fora da adolescência, né? Boa imagem essa. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço também, Mônica. M M M M M Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto